Olá pessoal, meu nome é Carlos, sou aqui de Pernambuco, sou aluno da Universidade do Forró, curso Forró no Teclado. Esse meu vídeo tem o intuito de mostrar para aquelas pessoas que tem um teclado em casa e tem vontade de aprender e não consegue, até porque às vezes não tem um professor, ou o curso não é tão bom, ou não tem disponibilidade de fazer um curso tradicional. Existe um método que é a distância, através de uma plataforma virtual. Eu não conhecia, eu tinha vontade de aprender a tocar e eu pesquisando na internet, encontrei o canal Ricardo Brito Brasil, da Universidade do Forró, o site da Universidade do Forró. Então, eu fiquei de início um pouco, meio assim, ressariado, porque fazer um curso de música à distância, eu tinha minhas dúvidas. Mas, vendo depoimento das pessoas, eu resolvi dar um voto de confiança e hoje eu recomendo para todos, aquelas pessoas que têm vontade de aprender a tocar, podem confiar, confiar no Universidade do Forró, no professor Ricardo Brito, que tem uma metodologia, tem uma didática muito boa, acessível. A gente tem contato com ele através de grupos de WhatsApp, até mesmo pelo WhatsApp direto. Um professor que dá muita atenção na gente. E é isso, a gente vai desenrolando. A princípio parece complicado, mas a gente vai ver que é possível. Claro que comprando um curso, a gente não está comprando um milagre, né? Tem que ter o treinamento, tem que ter um empenho nosso para estudar e a gente consegue. Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto